Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No próximo domingo, será realizado o segundo turno das eleições. No primeiro turno, muitas pessoas enfrentaram dificuldades para votar usando a biometria por diversos motivos. Confira agora algumas dicas para votar rapidamente usando apenas suas digitais. Justamente pela identificação biométrica da justiça eleitoral ser assim tão moderna e precisa, alguns cuidados são necessários na hora da votação. O dedo não é balançado, não. Você simplesmente pousa o dedo no leitor biométrico, aguarda a orientação para retirar e também não pode colocar e tirar de uma vez. O leitor precisa perceber que foi colocado um dedo ali, ele vai fazer a captura da imagem e você pode retirar o seu dedo e aí tem um certo tempo ali e o próprio mesário vai te orientar. É um lugar onde tem muita umidade, você tem que tentar secar um pouquinho o dedo. É uma região seca, você tem que tentar umidificar um pouco o dedo para que ele possa ter uma gordura razoável ali que permita a coleta da digital da melhor forma possível. coisa prática ali, você passa na própria testa que você tem um pouco mais de gordura nessa região e pronto, você praticamente já é muito fã. Tchau, tchau.